No Vale do Aço, o corpo de um homem de 57 anos foi encontrado sem vida e com sinais de violência em uma propriedade rural. Isso foi em Antônio Dias. A Gisele Ferreira está chegando para contar detalhes dessa ocorrência para a gente. Como é que isso foi descoberto, hein, Gisele? Olha só, Nico, este caso foi descoberto porque uma testemunha foi até a casa deste homem e encontrou ali o portão apenas encostado. Achou estranho, entrou na casa e viu o Jair Cantelli, de 57 anos, no chão e com várias partes do corpo queimadas. O quarto desta residência, também segundo essa testemunha, estava completamente destruído pelo fogo. A perícia da Polícia Civil colheu dados ali no local e entendeu que pode, sim, se tratar de um homicídio. Inclusive, este caso será investigado pela Polícia Civil como um assassinato. Aí recolheu do local o celular da vítima, que pode ser muito útil, né, para desvendar toda a situação, esse mistério agora, Nico. O que já sabe é que o Jair, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ali na região, na localidade. O Jair, inclusive, estaria em desentendimento com um traficante de drogas. Este traficante suspeito, ele está, né, foi colocado pela polícia como principal suspeito, de 32 anos, ele ainda não foi encontrado pela polícia. Volto com você, Nico.